O NABINHO Coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Quando a gente se tornar rima perfeita E assim girarmos de repente uma palavra só Igual ao nó que nunca se desfaz Famintos um com o outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufota o próprio amor Cada um de nós é resultado da união De duas mãos coladas, uma mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Paixão e nada mais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Paixão e nada mais